Eita menino, a pisar numa dançante cabeceira meu Piauí, meu parceiro do outro parede é o rapaz Marcos André Serviços Gravel E vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis O playboyzinho nasceu no interior, mas o seu pai mandou ele ir pra capital Para estudar e se tornar doutor, avisa a mulherada que o playboyzinho chegou Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis O playboyzinho chegou lá da cidade, comprou um arraio e um baridão Quem diz que é o playboy, nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy, nasci no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Ele chegou na casa E hoje aqui quem manda é nós Marcos André, serviços gráficos Chegou, eu já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada, regulei o paredão Já comprei a bebida, hoje nós bota a pressão A cachaça tá na mesa, o desmandeiro começou Respeita aí menino piseiro do interior Aqui no meu interior o negócio tá diferente Piseiro contagiou e nós tamo botando quente A mulherada rebolando em cima do paredão E daqui não saiu mais não Aqui no meu interior o negócio tá diferente Piseiro contagiou e nós tamo botando quente A mulherada rebolando em cima do paredão Esse negócio não saiu mais não Fim de semana chegou, eu já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada, regulei o paredão Já comprei a bebida, hoje nós bota a pressão A cachaça tá na mesa, o desmandeiro começou Respeita aí menino piseiro do interior Aqui no meu interior o negócio tá diferente Piseiro contagiou e nós tamo botando quente A mulherada rebolando em cima do paredão E daqui não saiu mais não O negócio tá diferente Piseiro contagiou e nós tamo botando quente A mulherada rebolando em cima do paredão Esse negócio não tá aqui não Aqui no meu interior o negócio tá diferente Piseiro contagiou e nós tamo botando quente A mulherada rebolando em cima do paredão E daqui não saiu mais não Sucesso! Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem amigo Manda um mensagem amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Vai começar o São Raimundo Agora o Francisco é calçador Tá de vaca brava Rodriguinho Cabelo Se ativa moral E hoje é sexta-feira Dia de torra salário Dá bicudo em rapariga Fuma, siga ou ao contrário Vem que a muda é muda mesmo Mastiga, abelha com mel Bota, bota o praes pelado Contem no motel E hoje é sexta-feira Dia de torra salário Dá bicudo em rapariga Fuma, siga ou ao contrário Se a rua é muda mesmo Mastiga, abelha com mel Bota, bota o praes pelado Contem no motel Sextou, sextou, sextou Acê! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Acê! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Acê! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Eu sei! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Vá! Vá! Meu parceiro Rodrigo Cabelos e Artinho Moral, moral! E hoje é sexta-feira Dia de torra salário Dá bicudo em rapariga Fuma, siga ou ao contrário Esse arroz, velho e barbeza Mastiga, abelha com mel Bota, bota o praes pelado Contem no motel E hoje é sexta-feira Dia de torra salário Dá bicudo em rapariga Fuma, siga ou ao contrário Diga que a briga e barbeza É uma tiga, abelha com mel Bota, bota o praes pelado Contem no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei! Já que sextou Tu vai cedar mais uma vez Vá! Vá! MS Dilucações Meu parceiro Marçal Esse é o mais dourado de ação Amadação de cabeceira do meu Piauí Falo que eu tô com ojo na sua casa E não quero te vender de gás Diz que eu não volto nem a pau Que tu não me vale o real É só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só tu me ligar A pena fica pra andar Tenho saudade, vou parar na sua cama Vou passar você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com o mojo da sua cara Que não quero te ver nem de graça Diz que eu não volto nem a pau Que tu não vale um real É só tu ligar pra mim Que eu não consigo Eu queria dizer não, mas não consigo É me ligar, a perna fica bamba Tenho saudade, vou parar na sua cama Vou baixar você e me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vou baixar você e me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vou baixar você e me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vou baixar você e me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vai começar o Sorraimundo Em nome de Matapensa São Francisco Meu parceiro foi perto, rapaz Meu parceiro Kika Pesca, rapaz Sua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Marcos André, serviços gráficos Tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, falta desgramada Falta Rita que eu perdoa tua cara Oh Rita, não me deixe Falta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, falta desgramada Falta Rita que eu perdoa tua cara Oh Rita, não me deixe Falta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, falta desgramada Falta Rita que eu perdoa tua cara Oh Rita, não me deixe Falta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, falta desgramada Falta Rita que eu perdoa tua cara Oh Rita, não me deixe Falta Rita que eu perdoa tua cara Falta Rita que eu retiro a queixa A gente conversa sem luz a palavra Só perdoa tua cara E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou E com quem vou sair O nosso compromisso O nosso compromisso é dificante É muito casal pedindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal pedindo que se ama É muito casal pedindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Ú, 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 Ú Ú, 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 Ú Ú, Ú, Ú Chama pra cima A gente conversa sem usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair O nosso compromisso é de ficante É muito casal pedindo quem se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal pedindo quem se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pene Modas, de Paca Brava Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me torturar Deixei a vida de vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Larguei a vida de vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Vaqueiro é quem pega gado Quem geme é quem sente a dor Abelha é quem faz o mel Do sumo que tem na flor Mulher bonita é quem faz Vaqueiro sofrer de amor Marcos André, serviços gráficos Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Eu vejo você muito triste, seu jeito humilde Ninguém se perdeu Lembre-me da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Feita apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me torturar Larguei a vida de vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Larguei a vida de vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Meu parceiro Rodrigo Cabelos e Arte Equipe do Bando de Loucos É mila dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Eu vejo você muito triste, seu jeito humilde De quem se perdeu Lembre-me da nossa história Já ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Feita apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro Só pra te amar Oh, paixão É o repertório de cabezinha do teu fiel E apaga imbestonato de ação Vem mais ou menos assim, menina Estourado de aço, vem Fui em metade, bebendo cabaré Fui outra noite, escondida, mulher Amiga dela viu e logo me entregou Foi aí que o desmantelo começou Fui em metade, bebendo cabaré Fui outra noite, escondida, mulher Amiga dela viu e logo me entregou Foi aí que o desmantelo começou Ela me batia, os vizinhos escutava E eu gritava, e eu gritava Ela me batia, os vizinhos escutava E eu gritava, e eu gritava Ô, mato rato, mulher, mato rato Ficou mantendo com a apanha da mulher Mulher, mato rato, mulher, mato rato Bem com o menino fazendo vulgaré Mulher, mato rato, mulher, mato rato Eu apanhando e fazendo vulgaré Mulher, mato rato, mulher, mato rato A pé com o menino fazendo vulgaré Vem, vai, vai Isso é a história do diabo de cabeceiro do meu Piauí Olha o que foi Meu parceiro fui em pedra, rapaz Em nome de bota peça, São Francisco Foi em metade bebê no cabaré E eu da noite escondida, mulher Amiga dela viu e logo me entregou Foi aí que o desmantelo começou Foi em metade bebê no cabaré Foi em metade bebê no cabaré Foi em metade bebê no cabaré E eu da noite escondida, mulher Amiga dela viu e logo me entregou Foi aí que o desmantelo começou Ela me batia, os vizinhos escutava E eu gritava, e eu gritava Mulher, mato rato, mulher, mato rato Eu comendo e eu fazendo vulgaré Mulher, mato rato, mulher, mato rato Eu comendo e eu fazendo vulgaré Mulher, mato rato, mulher, mato rato Eu comendo e eu fazendo vulgaré Mulher, mato rato, mulher, mato rato Eu comendo e eu fazendo vulgaré Vai, vai Vai começar, eu sou Raimundo Ave Marini Meu parceiro com Medos, Variedade, Barras, Piauí, Menino Fox 12